Música Entendeu, Rabicó? Distrair a tia Anastácia? Isso mesmo, a tia Anastácia não pode entrar na cozinha, senão acaba a surpresa da festa. Mas ela pode ficar brava e me botar no forno. Que forno nada, Rabicó? Vai lá, vai. Vai. Não, não é só não. Glutão, Rombão, Rabicó, o fofo leitão, Glutão, Rabicó. Um bobão trapalhão, Rombão, Rabicó, o gordo leitão, Glutão, Rabicó. Come tudo o que vê, ilustre marquês, fujil da panela, com que rapidez. Arrega o que é Anastácia, te pego da luz. Olha o que você fez com a minha roupa. Sujou a roupa toda, Rabicó. Que cheirinho gostoso. O bolo está lindo, Narizinho, está lindo. Eu não estou nem um pouco interessada nesse bolo. Emília está morrendo de inveja só porque a boneca não faz aniversário. Eu faço aniversário muitas vezes. Emília, a gente só faz aniversário uma vez no ano. Mas eu faço mais vezes. Sabe por quê? Ah, já vai abrir a torneirinha de asmeras. Foi feita de saia velha das filhas, não foi? Foi sim. Mas e daí? E daí que eu faço aniversário no dia em que ela terminou de me costurar. É verdade. Mas isso só é uma vez. E também faço aniversário quando eu tenho vontade. Quando eu tenho vontade, eu digo que é meu aniversário só para criar presentes. Sabe o que é uma boa ideia? Eu também queria fazer aniversário várias vezes por ano. Valeu, Emília. Feu leitão! Eu consegui. Tia Anastácia estava vindo para cá, mas eu não deixei. O que você fez, Rabicó? Eu sujei as roupas de novo. Rabicó! Coitada da Anastácia. Rabicó, isso não se faz. Quem manda pedir uma coisa para o público só sai por carinho. Mas eu consegui. E mereço um prêmio. Será que tem um pedacinho de bolo para mim? Ai! No aniversário deles eu faço... Faço bolo. Faço brigadeiro. Agora no meu, ó. Até esqueceram. Que livro esquisito, vó. Eu também acho. Parece que derrubaram tinta nele. Ó, de casa! Ó, coronel Teodorico. Vamos entrando. Eu vim para a festa do aniversário. Ah, que ótimo. Nós já vamos arrumar tudo para a festa. Narizinho e Emília. Vamos arrumar a mesa lá na varanda de trás. Vamos lá. Vamos pegar o bolo. Pedrinho, vai chamar a Anastácia que eu quero que ela encontre todos reunidos. É pra já, vó. Isso, vai também. Pera aí. Vamos sentar, por favor. Vamos conversar. O bolo. Cadê o bolo? Comeram tudo. Só sobrou. Parelo. Só pode ter sido o rabicó. Que porco guloso! Pega aquele porco aqui na... Mas o que foi que eu fiz? Isso aqui é o meu todo bolo. Eu? Você sim. Bem que eu vi isso de novo. Rabicó. Isso não vai ficar assim. O meu bolo. Que é o biscoitão do caminho. É. Escalamido. Vamos dar seu... Oi. Oi. Mas eu não comi bolo nenhum. Dô a minha palavra de marquês que eu não comi o bolo. Que palavra de marquês de porcaria. Tem pra alguma coisa? Olha, brigar agora não adianta nada. Festa sem bolo não é festa. Ainda fosse uma festa de aniversário. Rabicó. Você me garante que não comeu bolo? Garanto, Pedrinho. Então vamos lá na cozinha. Pode ser que o bolo esteja em algum lugar. Vamos lá. Vamos lá. Que bolo legal. Mas eu não entendo. O bolo tinha sumido. Ah, Narizinho. Você estava de brincadeira com a gente. É um bolo e tanto. Meus parabéns, Narizinho. Ah, que vontade de comer um pedaço. Não, eu... Eu vou lá chamar a tia Anastácia. Narizinho, leva o bolo lá pra fora. Me esconde. Fica de olho no Rabicó. Senão ele vai comer o bolo antes da hora. Pode deixar. Vem cá, Rabicó. Vem cá. Oi. Os outros convidados já devem estar chegando. Família. Agora eu tenho que concordar com você. Alguma coisa está muito esquisita. Ué. O bolo. O bolo não era de chocolate? Espera aí, senhora. Ué. Emília, eu acho que a vovó te cumpriu de alguma coisa. Eu não acho certo falar que eu fiz o bolo. Pensei que tivesse ficando caduca. Eu vi quando você jogou a calda de chocolate em cima do bolo. O que foi que aconteceu, Narizinho? Sabe, vó? Olha lá, Tua Benta. Ah. Eu não posso acreditar. Parabéns, Tua Benta. Eu não estou sonhando. Olha, eu pensava que vocês tinham esquecido do meu aniversário. Quem esqueceu não, Tia Lastáfia? É uma besta surpresa! Olha, meu coração está batendo tão forte que eu acho que eu vou cair tudo. Não vai cair tudo, coisa nenhuma. Antes, você viu? Quer estragar tudo. E nem seu jeito de falar com um aniversariote? Pois ela só serve para ser cozinheira. Não serve para ser NPC. Não, não ouve a Emília, não. Deixa, não liga para ela. Vem cá, Anastácia. Deixa para lá, não. Olha, estou tão emocionada que meu coração já até perdoou essa boneca de um guaruta. Então vamos acender as velas e cantar parabéns. Sabe, Sra. Sra. Faz um pedido, Tia Lastácia. Faz um pedido. Vá lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Olha, se foi você que fez isso, foi uma brincadeira de muito mau gosto. Vai, coitada da Anastácia. Só pode ter esse pedido. Um rolo tão fofinho, não dá para desperdiçar, não é? Ah, sim, você vai comer bolo de novo? Ah, tem gosto de sabão. Emília, você viu? Não. Foi coisa dessa boneca sem coração. Que feio, Emília. Faz ainda ficar rindo. Então faz, por favor, de tirar a cera do ouvido, porque eu não vi. Ah, eu ouvi muito bem. Você riu sim. Não foi emília. Então quem foi? A risada vem daqui. Ai, sua coisa de alma tem nada. Pode ser alguém invisível. Eu não quero ver. Eu não quero ver.